Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandre e eu vou estar falando com vocês sobre Makers mudando o mundo. E para poder falar sobre isso, eu vou primeiro fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem ideia de por onde a gente começa para poder realmente mudar o mundo? Alguém arrisca aí uma opinião? Por onde a gente começa para mudar o mundo? Bom, vou responder de duas formas. Primeiro, educação. Segundo, crianças. Porque se a gente começar com as crianças e ensinar elas e passar uma cultura nova para elas, a gente vai poder fazer toda uma mudança consecutiva depois. Porque essa criança vai virar um adolescente, vai virar um adulto e ele vai ser diferente dos seus pais. pais, originalmente, que tinham N bloqueios, N restrições e que viam o mundo de uma forma diferente da sua. Por exemplo, eu sou da geração do videocassete. Alguém aqui lembra de videocassete? Pergunta. O pai de vocês dominava videocassete? De jeito nenhum, né? Quando o pai queria alguma coisa, virava e dizia ao filho, liga aqui o videocassete programa para gravar o programa para mim. Por quê? Porque nós éramos as crianças e nós tínhamos acesso a aprender as coisas com maior facilidade. Vou dar um outro exemplo sobre essa questão da facilidade de aprender. Quem aqui é programador? Meu Deus, sinto pena de vocês. Não, estou zoando. Pergunta. Quem aqui teve acesso a programação com seis anos de idade? Ninguém, né? Meu filho teve. Com seis anos de idade, a gente estava no shopping, precisava esperar minha esposa vir da escola, que ela é professora. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com uma criança dentro de um shopping, detestando o shopping? Que esse é o meu problema, eu não gosto. E o meu filho também não. E aí eu falei, bom, já sei. Eu tenho um Arduino na minha bolsa, tenho um computador, tenho uma protoboard e tenho LEDs. Vou brincar com LEDs. Abri o código Blink do Arduino, uma programação simples. Expliquei para o meu filho os lugares que ele mudaria o código e que tipo de resposta ele teria com seis anos de idade. Ele ficou uma hora brincando no código inscrito em C, ele não entendia todo o código, mas ele entendia partes do código e ele se divertiu durante uma hora, uma hora e dez, fazendo N configurações diferentes. Seis anos de idade, em fase de alfabetização, mas ele brincou dentro do código com uma tranquilidade que um adulto, quando está na faculdade e vai ter acesso à programação pela primeira vez, não consegue. Aí entra uma coisa de psicologia. Tem algum psicólogo aqui no grupo, só para saber, para validar o que eu vou falar? Não tem? Filósofo também serve, hein? Existe uma coisa no ser humano que é relacionado à nossa resposta a como nós ouvimos as coisas. Vou dar um exemplo bem clássico. Todo mundo já deve ter vivido uma experiência parecida. Você vai apresentar uma pessoa para alguém, essa pessoa está chegando, aí você vira para o teu amigo e diz assim, meu, esse cara é um saco. Mas ele está vindo, eu vou te apresentar, tá? Aí quando o cara chega, você apresenta, oi, aí, tudo bem? Esse aqui é fulano, ciclano. Qual é a reação daquela pessoa que estava do meu lado quando eu vou apresentar o outro? Oh, é prazer. Ele não vai, oh, e aí, tudo bem? Ter uma receptividade boa. Isso é psicologia. E aonde isso acontece? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, quando você vai falar de programação para universitário, para adultos, eles começam a ouvir você falar de programação e eles ficam com aquele receio, você falar de cobalt, tem gente que corta os pulsos, né? Só que, na verdade, o código, a programação, ela não é assustadora. Ela é assustadora na sua apresentação, como você começa a falar sobre programação. Quer ver? Fazer uma pergunta aqui. Fluxograma, algoritmo, quem aqui já ouviu muito essas palavras? No começo, não assusta? Aí eu digo pra vocês, sabe como que eu faço fluxograma com crianças? Eu desenho um prédio, vários andares do prédio, garagem embaixo e garagem em cima, e aí eu digo pra criança, olha, eu cheguei de carro, parei o meu carro no último andar, no estacionamento mais alto, eu desci pro terceiro andar, eu fui no shopping, comprei um negócio no shopping, depois eu fui pro quarto andar, comprei roupas no quarto andar, numa loja que eu queria, desci no térreo, encontrei com a minha esposa, subi de novo pro último andar, peguei um carro e fui embora. Aí vocês podem pensar, tá, mas aonde entra essa lógica toda que eu tô falando? Essa lógica entra que o aluno vai ter que programar o elevador pra fazer esses percursos comigo. Vocês acham que pra aquela criança, na hora que eu tô falando tudo aquilo, eu vou dizer pra ela, olha, agora a gente vai estudar algoritmo, a gente vai entender como que o algoritmo funciona, ou então, olha, a gente vai aprender fluxograma. Se eu tô no quarto andar, eu quero ir pro quinto andar, qual a ação que eu tenho? Eu subo, eu desço, eu nem falo isso. Mas eu ensino pra criança a lógica do raciocínio. Como funciona, o que ela precisa fazer, invento quatro, cinco histórias diferentes, e crianças de seis, sete anos de idade, montam o código pra fazer o elevador responder a toda aquela minha história. E aí vocês podem pensar, poxa vida, você não falou de fluxograma, você não usou nenhum termo complexo, mas você conseguiu fazer uma criança de seis anos escrever o código que vai responder a esses comandos? Consigo. Seis, sete, oito, nove, dez anos. Acima disso, eu falo que é fichinha, mas os primeiros são os mais difíceis. Crianças, inclusive, que estão passando por processo de alfabetização. Alguém aqui tem filho pequeno? Já perderam teclas pras crianças, né? De computador? Ainda não? Vai perder, então. O que que acontece? A criança, quando vai usar o computador, ela não tem nem noção de como se posicionar pra usar um computador. A mão, qual tecla que ela vai usar, qual dedo. Então, o que que eu faço? A criança, quando ela vai ter acesso à tecnologia, primeira coisa, a gente brinca com um teclado. A gente brinca com um mouse. E quando eu falo brincar, não tô dizendo abrir um joguinho e deixar a criança jogar. Eu tô dizendo, eu ficar brincando com letras e a criança ir achando as letras. E aí, conforme você vai fazendo isso, um ditado de letras individuais, a criança faz isso aqui, ó. Ela fecha a mão, estica um dedo e pum, né? E vai batendo com um dedo no teclado. Aí é onde eu entro com a conscientização sobre o uso dos outros dedos, né? Aí eu começo a explicar pra criança, olha, você faz assim, usa dessa forma. Depois de alguns meses trabalhando, não só essa dinâmica, mas como outras dinâmicas, essa criança já tem toda aquela coisa de quem já mexe com o computador há algum tempo. Como alguém que sabe digitar num computador. E aí eu faço outras brincadeiras, como por exemplo, eu dou um exemplo de código que elas precisam programar. E aí as crianças vão programando. Quem termina primeiro ganha um objeto impresso em 3D. E uma coisa legal, impressora 3D é novidade. Mas eu levo na escola, apresento pras crianças, deixo imprimir no objeto e depois eu faço essa premiação. No final, todo mundo vai ganhar. Mas o aluno que ganha primeiro, aí eu já uso ele como exemplo. Por que ele ganhou primeiro? Porque na hora de digitar, ele usou os dedos da forma que eu expliquei antes. E aí você vai trabalhando com a criança, com a educação, com a tecnologia dentro da educação. Ao final de um curso de um ano, eu estava escrevendo um código no quadro, os alunos repetindo o código no computador, já tinham montado a protoboard, já tinham o teste pronto. E os alunos escrevendo o código e de repente uma aluninha me chamou. Eu olhei para trás, aí ela com a mãozinha toda tímida. Professor, está faltando ponto e vírgula na terceira linha do quadro. Eu estava programando em C, eu não estava usando programação em bloco. Porque eu acho que programação em bloco é ótimo para o primeiro contato de cinco minutos. Por quê? Alguém aqui já programou em bloco? Alguém já viu criança programando em bloco? Sabe por que eu não aprovo programação em bloco para criança? Porque você presume que a criança não pode aprender C++. E eu já provei que pode, aprende. Então, por isso que eu não uso programação em bloco. E quando a aluna me corrigiu sobre o erro do código que eu estava escrevendo no quadro, eu fui virando para o quadro e pensando assim, que esteja errado, que esteja errado. Quando eu olhei, faltava o ponto e vírgula. Para mim, aquilo foi fantástico, porque uma criança de seis anos... Quem aqui já errou um ponto e vírgula num código, vai? Vamos falar sério. Uma criança de seis anos olhar e identificar que está errado, meu, é uma conquista. É uma conquista fantástica. E essa criança me provou que aquilo que eu defendia, a esposa cuidando do marido... Então, aquela criança de seis anos me provou que uma criança de seis anos que está sendo alfabetizada tem capacidade de aprender a programar C++, ela tem capacidade de entender a síntese de comando e ela pode se desenvolver. Agora eu pergunto para vocês, se uma criança de seis... Quer ver? Quem aqui começou a programar com 18 anos? Certo. Quem aqui começou a programar com 17? 16? 15? 14? 14 não tem ninguém já. Alguém abaixo de 14 começou a programar? Não, você não conta que você nasceu dentro de um hardware. Quem falou eu? Ah, você também não conta, vai. Vem cá, sobe aqui. Ó, só para aproveitar o gancho. Conhecem ele? É o Teus. E ele começou a programar cedo. E hoje o Teus, ele serve... Ou melhor, ele é uma inspiração para outras crianças a aprenderem a programar, porque ele diz que programar é o quê? É, eu acho que programar é muito divertido, é uma forma muito legal de se expressar, mas não só arte, mas sim como vai ser... Eu acho que o futuro vai ser muito dominado de tecnologia e programação. Vocês perceberam o ponto de vista dele? Esse é o ponto de vista da nova geração. Esse é o... Ah, uma coisa importante. Esse é o ponto de vista da nova geração que condena a educação tradicional. Sala de aula tradicional não serve para um aluno desse. Não dá. Uma criança dinâmica, ágil, ligeira, que aprende programa, se desenvolve de outras formas, usando o computador como uma ferramenta para desenvolvimento. E é isso que a gente tem que levar para dentro da sala de aula. O computador é uma ferramenta. Ele não é uma dor de cabeça. Programar é divertido, que nem ele falou. Programar é divertido. Como é que você falou? Programar é divertido e vai ser o que dominar o futuro. É uma coisa que eu quero cumprir. Está aqui? Mostra. Chava de mostra, né? Case, mostra. Programar não é... Programar não é alguma coisa. É uma ferramenta. É o meio para você chegar no final. Não é o final. Era isso. É muito interessante ter isso. Uma salva de palmas aqui para o Teus. Obrigadão, hein? Ah, então pode comer, então. Obrigadão, hein, Teus. Pessoal, o Teus, o meu filho, qualquer criança, hoje em dia, que tem seis anos de idade, ela não pode entrar dentro de uma sala de aula e assistir uma aula que tem o mesmo princípio de uma sala de aula que foi fundamentada 200 anos atrás. Quem aqui já vivenciou a experiência de estar dentro de um ambiente maker e produzir ideia junto com outras pessoas? Quem já viveu essa experiência? Fala sério. Fala sério. Uma sala de aula não tinha que ser um ambiente maker? E é o que eu falo. O maker vai mudar a cultura. É o que ele falou. A gente vai levar isso para dentro da sala de aula e vai mudar o conceito de sala de aula. E a gente vai começar com as crianças. Aí, como eu falei, elas vão se tornando adolescentes, adultos, e no final de contas, quando esse adulto chegar na faculdade, me tira uma dúvida, vocês acham que vai ser um aluno que vai aceitar o professor falar uma coisa fechada, errada, um conceito arcaico? Não vai. Ele vai levantar e vai dizer para o professor, professor, calma aí, se você fizer do outro jeito é melhor. Ah, você não gosta dessa linguagem de programação, mas calma aí, professor, dá para fazer tudo isso que você está falando usando 100 linhas a menos do que o código que você está ensinando a gente. E é isso que vai acontecer. A nossa educação, no sentido geral, não só Brasil, ela tem que passar por essa mudança. A gente tem que tirar o receio de mudar o que é a educação hoje e começar a trabalhar a educação de uma forma diferenciada. Vou dar um exemplo para vocês, uma experiência em sala de aula. Alguém aqui é professor? Alguém já deu aula aqui em periferia? Pessoal, os alunos de periferia sofrem N bullying diferentes de todo mundo. É do professor aos amigos na sala de aula. E eu vivi uma experiência que é assim, eu estava dando aula de robótica e tinha um aluno que ficava de bicicleta andando pelo pátio. Aí ele entrava no estacionamento, andava, parava perto da janela, olhava a aula que eu estava dando, depois saía e continuava andando de bicicleta. E ele era da mesma turma que estava tendo aula de robótica, só que ele nunca entrou na sala de aula. E um dia eu virei para ele e falei, rapaz, entra. Ele tinha nove anos de idade. Ele estacionou a bicicleta, entrou na sala, começou a fazer a aula na prática. E na segunda aula, a gente estava fazendo o código onde os alunos tinham que escrever o fluxograma de como fazer o robô chegar em três pontos diferentes, marcados no piso na sala de aula. Sabe quem foi o primeiro aluno a terminar o fluxograma? Ele. Terminou na metade do tempo que todos os outros alunos. Detalhe, ele escrevia frente errado. Ele escrevia outros comandos, as palavras erradas, porque ele era um aluno que pelo bullying, na sala de aula ele não participava. Ele se omitia para não se expor que ele tinha uma dificuldade no aprendizado. Só que quando ele terminava os códigos, na metade do tempo que o resto da sala inteira, arrepio só de lembrar, todo mundo passou a respeitar ele. Nunca mais ele sofreu bullying. Todo mundo passou a respeitar ele como pessoa. E toda vez que eu tinha que fazer um código, ele era o primeiro a terminar o código. Periferia, negro, sofria déficit de aprendizado, porque ele não era participativo na sala de aula. Depois dessa experiência, em sala de aula, ele mudou totalmente. As professoras vieram falar comigo depois e disseram, professor, depois que você começou as aulas de robótica, ele mudou totalmente. Ele está melhorando em matemática, português, está melhorando em todas as matérias, até no comportamental dele. Pensem vocês, e a minha aula não era uma aula de grade oficial. A minha aula era uma atividade contra turno. Mas olha onde ela estava impactando. Agora pensem vocês, se a gente tivesse esse tipo de conteúdo em todas as escolas. E mais do que ter o conteúdo, ter professores que possam trabalhar isso em sala de aula de uma forma dinâmica. E não pegar um conteúdo totalmente inovador, enquadrar naquele processo de 200 anos atrás de educação e tentar aplicar na sala de aula. Quer ver um exemplo básico de um professor assim? Quem tem um professor em faculdade que é desse jeito? Abre um slide com dois parágrafos de texto e fica, use Telecom, Visa, Petrobras, e fica lendo slide. Pessoal, a gente não vive mais esse ambiente. Se um professor, por exemplo, vocês viram que eu não estou usando slides. Eu tenho um pavor de slides. Slide, para mim, é mostrar um monte de foto e eu vou falando. Mas até isso, às vezes, eu acho que é ruim, porque eu acho que o importante é a pessoa, é o que ela está passando. E se eu ver um professor abrindo um slide com um parágrafo de texto, a minha vontade é de catar o lá. Porque é horrível isso. A gente não consegue viver dentro desse ambiente. Nós estamos numa época que as coisas têm que ser muito mais dinâmicas. Eu tenho que falar para vocês uma coisa, eu tenho que mostrar que funciona. E vocês têm que viver essa experiência. Porque se vocês não viverem essa experiência, vocês não vão entender que aquilo realmente funciona. Então, é isso que é importante. E a gente tem que começar na educação. Tanto a educação dos pequenos, quanto a educação dos universitários. Eu ouvi um feedback na Campus Party uma vez que eu achei fantástico. Isso foi em Brasília. Eu estava fazendo um workshop sobre robótica e case mode. Como eu trabalho na área de robótica, eu aplico conhecimento de robótica em diversas áreas. E aí tinha dois rapazes maiores que eu, fazendo um workshop. e eu tinha um case mode, um gabinete de computador, e vários kits de robótica que ficavam no workshop. Mas gabinete de computador só tinha um. O rapaz apresentou, olha, eu fiz esse computador, fiz tal modificação. Aí eu peguei e falei, olha, ele não usou nada de robótica para modificar o computador dele. Agora vamos usar robótica. Eu peguei tudo que ele tinha feito, arranquei. Aí eu falei, ele não estava fazendo tal coisa? Se a gente usar robótica, um comando simples, a gente pode fazer a mesma coisa. E aí eu coloquei robótica. E aí todo mundo foi fazendo na bancada o mesmo teste. Bom, passou duas horas e meia, eu não vi passar. Quando acabou, a gente tinha transformado um gabinete de computador em um gabinete que usava robótica para customizar todo o gabinete. No dia seguinte, os dois alunos vieram para mim e falaram, professor, você falou que dá aula na faculdade e na sua cidade? É Instituto Federal? Eu falei, não, não é. Aí um olhou para a cara do outro, eu fiquei, não entendi por que a pergunta. Aí um olhou para a cara do outro e falou, professor, se fosse Instituto Federal, a gente ia mudar para Pato Branco para ter aula com você. Vocês conseguem pensar nisso? O quanto a aula foi diferente para eles, ao ponto de eles falarem que mudariam de Brasília para Pato Branco, Paraná, só para ter aula comigo. Aí eu fiquei muito feliz com aquilo, lisonjeado, e aí eles mesmo argumentaram comigo. Você deu duas horas e meia de workshop, a gente não viu o workshop passar. Quando o FEV já tinha acabado o tempo. E na faculdade o professor começa a falar, dá cinco minutos e eu estou dormindo. a educação, ela tem que mudar. E ela tem que mudar em todos os sentidos. É dentro da sala de aula, é desconstruir uma sala de aula. E a partir do momento que você fizer isso, que você desconstruir essa educação tradicional, e você entrar com a cultura maker dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, você muda todo o processo. E o resultado disso, eu digo para vocês, imagina aquela menina de seis anos de idade que me corrigiu um ponto e vírgula quando ela estiver na faculdade. Vocês conseguem imaginar isso? Meu, ela tem seis anos. Não minto. Agora ela está com sete, oito anos. Imaginem quando ela estiver na faculdade. Ela vai programar brincando, tipo, deitada no carpete, balançando as perninhas e mexendo no computador. Quem olha acha que está jogando. Quando vê, ela está programando. E é isso que vai acontecer. Os adultos que estão vivendo hoje uma nova cultura de educação vão ser adultos muito melhores do que nós. Quem aqui falava inglês perfeito com 11 anos de idade? Levanta a mão. Um. Você falava outro idioma ou só inglês? Lituano e espanhol? É. Um caso a parte. Hoje, uma criança de 11 anos de idade, como o meu filho, pegando como exemplo, ele fala inglês fluente. Por minha culpa? Claro que não. Ele, quando eu estou falando inglês perto dele, ele vira na frente do Gabe, na Campus Party, a gente conversando, e eu falo errado, eu não tenho medo. Então, por isso que eu me comunico. E eu conversando com o Gabe, aí meu filho pôs a mão assim no meu ombro e falou, pai, fala em português que eu traduzo. Imagina. 11 anos de idade. Mas sabe por que ele fala inglês? Porque há três anos atrás, ele estava tendo aquele comportamento que toda criança de nove anos de idade tem. Senta na frente do computador, abre o freebie, abre um joguinho e pá, fica jogando. Aí eu cheguei para o meu filho e fiz a seguinte explicação para ele. Você tem duas formas de poder estar junto à tecnologia. Ou você é usuário, ou a tecnologia é uma ferramenta de aprendizado. Se você for usuário, é ruim. Porque todo mundo que a gente identifica como usuário, geralmente é ruim. Tanto suporte técnico, quando a gente trabalha que tem que lidar com o usuário, ou tantos outros tipos de usuários que existem. Então a palavra usuário não é muito boa. Então você tem que aprender a usar o computador como uma ferramenta. Escolha um assunto, se aprofunde e estude. Se você fizer isso, você continua tendo acesso ao computador livre. Se você não fizer isso, você vai usar o computador duas horas por dia. O que ele fez? Depois começou a assistir vídeo em inglês, com legenda em inglês. Depois ele começou a assistir... Desculpa, legenda em português. Depois ele começou a assistir vídeo em inglês, com legenda em inglês. Depois ele tirou legenda. Agora ele joga videogame e fica ouvindo os vídeos. 11 anos de idade. Em dois anos ele desenvolveu um inglês fantástico. Levei ele numa escola de aula, falei, filho, vamos fazer um teste de inglês? Eu vou matricular você na escola, vamos fazer um teste, vamos ver o que o professor vai falar do teu inglês. Aí chegou lá, quando a professora fez o teste de inglês com ele, virou e falou assim, olha, se a gente não tivesse conversado antes, eu ia achar que ele tinha sido alfabetizado em inglês. E se ele tivesse 14 anos, a gente contratava ele. 14 anos, ela já ia contratar ele para dar aula de inglês. Vocês conseguem imaginar isso? E autodidata. Usou o computador como uma ferramenta de aprendizado. É isso que a gente tem que fazer. Quem aqui já ouviu a famosa frase, entrou na sala de aula, pega o celular e põe no cesto. Ou pega o celular e desliga. Pessoal, não existe mais isso. O professor na sala de aula tem que saber dizer para o aluno, quem entrou o celular? Ah, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tem o aplicativo tal, agora vamos controlar esse robô. Vamos fazer tal coisa. Olha, quem está com o tablet? Vamos pegar o tablet e vamos fazer isso aqui funcionar. Vocês conseguem perceber a diferença? Olha, foi só falar do meu filho. Olha ele aqui. Olha, esse é meu filho, Rafael Nassari. Tem 11 anos, vai fazer 12. E detalhe, primeiro a Campus Party ele veio, ele era um bebê. Então, ele já era campuseiro desde a primeira edição. Dá um oi para o povo. Ah, calma. Dá um oi para o povo. Fala o que você está achando do dia, depois repete em inglês. Oi, galera aí. Tudo bem? Boa tarde, né? Ou manhã, depende. Se você já almoçou, então é tarde, né? Se não, ainda é manhã. Então, o dia aqui, eu fui ali no mapa livre, alguma coisa assim. Eu fui com minha mãe, e aí a gente jogou lá, a gente competiu por um PS4, eu não consegui. E agora eu estou jogando ali, né? Skyrim. E está bem legal o dia até agora, né? Então, deixa eu repetir em inglês o que eu falei. Então, hoje, eu fui para o mapa livre. E eu competi para o PS4, mas eu não consegui comprar. É muito triste, mas... Agora, pode sentar com a sua mãe. Agora pode sentar com a sua mãe. Pessoal, ele tem 11 anos de idade. E eu sempre falo uma coisa, tudo o que eu faço com o meu filho, eu, como professor, eu vejo dessa forma. Eu posso fazer com todos os meus alunos. O privilégio que o meu filho tem é ter um pai maluco que nem eu. porque, fora isso, todas as crianças, hoje, têm a mesma capacidade que o meu filho tem. O que as crianças não têm é oportunidade. Não têm a chance, de repente, de encontrar um professor fora da curva que estimule os alunos e que fuja da educação tradicional. Eu ensino matemática para os alunos brincando com o robô. E esses alunos, eu tenho certeza, eles teriam a mesma capacidade do meu filho de se desenvolver. A questão é ter em sala de aula um professor que veja as coisas de uma forma diferente, que não seja um professor atrelado àquela cultura de 200 anos atrás e um professor que não tenha medo de tecnologia. um professor que possa falar sobre tecnologia em sala de aula de forma divertida, dinâmica e lúdica. Porque é isso que vai fazer a diferença. Entendeu? E vai fazer a diferença para ele, que tem 11 anos de idade, como, por exemplo, vai fazer a diferença para a Duda. Pode levantar, por favor, Duda. Só o povo te ver. A Duda foi minha aluna universitária. E só um feedback em relação às aulas como que era essa aulas. Pode falar a verdade. Se não gostou, pode criticar também, tá? Então, eu gostei bastante das aulas. Foi totalmente diferente. Uma experiência que eu gostaria realmente que todos tivessem. Calma, calma. Ela está tímida. Oi. Então, enfim. Eu realmente gostaria que os outros cursos tivessem também. Isso e... Ela ficou muito tímida, pessoal. Bom, a experiência que a Duda teve na sala de aula, a experiência que o meu filho tem dentro de casa, podem parecer para vocês experiências muito diferentes, porque a gente está falando de dentro de casa e dentro de uma faculdade. Na verdade, sabe qual é o único ponto comum nos dois que deveriam todos ter? Primeiro, você tem que acreditar nas pessoas, que elas podem fazer aquilo. Você não pode partir do pressuposto que o aluno só vai aprender a programar se ele ver bloco. Meu Deus, eu acho isso horrível. Porque você presume que a criança não tem capacidade de ler um código em inglês. E tem, pessoal. Só que ela tem que ser estimulada. Você não tem que duvidar do potencial da criança. Você tem que dar a ela o desafio. Porque se você não desafiar a criança a fazer, ela não vai sair da zona de conforto. Quem aqui é empreendedor? Quem é empresário aqui? Pessoal, a gente sabe que ser empresário é você não ter zona de conforto. É você se esforçar para fazer dar certo. E a criança, o adolescente, o adulto, o aluno, ele tem que passar por essa experiência. Ele tem que viver esse momento de entender que, pô, isso aqui não deu certo, mas eu posso corrigir. Eu posso fazer de uma outra forma. Quer ver alguma coisa? Alguém já ouviu a expressão geração milênio? Também tem uma outra expressão que chama geração Maria Mole. Já ouviram? Não? Geração Maria Mole é aquela geração que quando houve um não no emprego, volta para casa e avisa os pais. Pedi a conta. Disseram não para mim. É a geração que não consegue ouvir um não, processar um não e entender o que eles precisam mudar. Então, o que acontece? Nós precisamos trabalhar com os adolescentes, trabalhar com os adultos, essa geração nova, para estimular neles a questão do diálogo, saber argumentar, saber se expressar, saber defender um ponto de vista. porque se você faz isso e você dá um não para a pessoa, ela vai virar para você e vai te dizer, tudo bem, mas é não por quê? Não funciona por quê? Aí você vai e diz, não, mas se eu fizer desse jeito, vai funcionar. E prova. É aquilo que eu falei antes. Você ensina, você dá o exemplo e você faz com que a pessoa viva a experiência do certo e o errado. e, no final das contas, você vai ter um aluno que vai ser um universitário com uma capacidade de aprender, argumentar. Quem já viu a apresentação em faculdade onde o pessoal faz assim? Aqui está o slide, aqui estão os alunos, aí o pessoal faz assim. Não está nem olhando para o pessoal e está lendo um papel. É uma geração que não se comunica. E se a gente trabalhar isso desde pequeno, o cara vai chegar lá na frente, vai estar o slide atrás, ele vai estar que nem eu, falando, sem papel, sem nada e complementando sempre o seu raciocínio. Educação, ela obrigatoriamente tem que mudar. Nosso sistema educacional, como ele é, ele já faleceu faz 100 anos. as nossas crianças hoje são crianças com potencial muito maior do que o nosso sistema educacional consegue acompanhar. Quando o meu filho falou aqui, a minha mãe estava em pé ali do lado olhando, só que agora ela saiu. E quando eu vi a minha mãe ali, me veio na cabeça um exemplo sobre geração, sobre família. A minha mãe deve estar lá, ó, mãe. Levanta e dá um oi aí para todo mundo, vai. A minha... Dá um oi. A minha mãe, ela é uma pessoa extremamente simples. A minha mãe, ela teve uma alfabetização precária. Minha mãe foi boia fria. Eu, quando era pequena, eu tinha que ir com ela para a roça, porque às vezes eu não tinha com quem ficar. e a minha mãe, ela sempre disse uma coisa assim, você vai estudar até a oitava série sem ter que trabalhar. Eu vou fazer tudo o que precisa para que você estude. Você não vai ter que trabalhar mais cedo. Você vai terminar o oitavo ano, depois você vai trabalhar. E até o oitavo ano, eu não precisei trabalhar. mas a minha mãe ralou muito por isso. A minha mãe, ela tem... Ela foi alfabetizada depois de adulta. Ela tem dificuldade com o cursivo. Só que imaginem vocês, boia fria, filho de boia fria, morador de favela em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui? Conhece? Zona Norte. Vila Maria, aquela região. Não, fui morador da Vila Maria, uma região muito pobre durante uns 16 anos, 17? 17 anos. Uma favela de verdade. Não que nem Pato Branco. Pato Branco não tem favela. Ainda bem. E o que acontece? Mesmo morando num bairro tão ruim, eu sempre me apoiei na educação para mudar o meu futuro. E isso que me inspirou a vida inteira. Eu era rato de biblioteca. E eu, hoje, estou num palco na Campus Party dando palestra e falando sobre robótica educacional. Sobre mudar o futuro. E diferente do que alguns tenham pensado, eu não tenho faculdade, eu não terminei. A minha primeira faculdade foi filosofia, que eu amo. Fiz metade do curso, tive que parar. Depois eu comecei uma outra faculdade, tive que parar. Outra, tive que parar. Comecei a fazer pedagogia, a coordenadora do curso virava para mim e dizia assim, você não tem que fazer pedagogia, você tinha que vir aqui dar aula para eles serem pedagogos. Aí vocês imaginem para mim a dificuldade que eu enfrentava dentro do ambiente de sala de aula quando os meus alunos de pedagogia, meus amigos de sala, iam fazer uma apresentação e cometiam todas aquelas gafes de apresentação. Para mim, aquilo era assustador. Só que o que acontece? Se nós pensarmos na minha trajetória, o que eu vivi, as oportunidades que eu tive, as oportunidades que meu filho tem, pessoal, eu consegui mudar a minha vida e eu estou conseguindo hoje ajudar a mudar a vida de um monte de pessoas. Sejam crianças na sala de aula, meus alunos, sejam fazendo capacitação de multiplicadores, por mais que eu não tenha faculdade, eu capacito professores a levar a robótica para dentro da sala de aula, a fazer a diferença e todo esse resultado que eu estou falando para vocês. E quando a gente fala de mudar uma sociedade através da cultura, da educação, eu sempre cito a minha própria história como um exemplo disso. Se eu, com todas as dificuldades que minha mãe tinha quando eu era pequeno, tudo que a gente passou, eu cheguei aonde eu cheguei, imaginem vocês se a gente der a oportunidade para uma criança hoje que sofre com preconceito, que sofre todos os preconceitos possíveis, porque é negro, porque mora na periferia, porque a criança é burra, a criança não tem capacidade de aprender. Pessoal, não existe criança que não tem capacidade de aprender. E eu tenho outra prova disso. Eu estava fazendo o oficino de robótica na escola e eu faço a oficina de uma forma muito dinâmica, da mesma forma que eu faço com crianças e adultos, que nem eu vou fazer aqui nas madrugadas a oficina de chão. E tinha uma aluna que ela tinha 17 anos e ela era uma aluna de inclusão, ela tinha dificuldades motoras, ela não falava, ela tinha N limitações. Mas durante a oficina ela compôs uma equipe, ela estava em uma equipe e ela participou da oficina. Os amiguinhos dela programaram o robô. Ela ajudou a pintar o robô mesmo com as dificuldades dela. Quando acabou a aula, todo mundo viu o seu robô funcionando. Foi no Rocha Pombo. Isso. Os alunos viram os seus robôs funcionando. E todo mundo acabou a aula, foi embora, eu fiquei sozinho. Aquele momento triste de fim de aula desmontando as coisas. e de repente volta uma mulher Oi professor, desculpa, eu estava lá no portão e a minha filha não quis ir embora e ela me trouxe de volta para a sala. O senhor poderia me explicar o que aconteceu? Aí a filha dela apareceu na porta. Era aquela criança com necessidades especiais. E aí ela, aí eu expliquei para a mãe, olha, a gente teve uma aula de robótica, eu ensinei isso, 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 isso. E a sua filha fez parte de um grupo, eles construíram o robô. Aí, detalhe, quando eu falo construir, eu estou dizendo ligar todos os fios no Arduino, programar uma lógica e pôr o robô no chão e o robô funcionar. Eu não ponho a mão no robô, quem faz isso são os alunos. E criar uma identidade visual do robô. Aí eu expliquei isso para a mãe, a mãe gostou, aí a filha apontou para o robô da equipe dela, eu peguei o robô e falei, olha, esse robô é o robô da equipe da sua filha. Aí ela pegou, ela pegou, eu terminei de explicar que era o robô da equipe dela, aí ela apontou para o robô e apontou para o chão. Eu liguei o robô, pus no chão, o robô saiu andando. quando eu peguei o robô de novo, que eu olhei para a mãe e para a filha, a filha olhou para a mãe e fez assim, olha. Até, não dá. É muito forte isso. Porque imaginem assim, se ela, com todas as dificuldades dela, sem capacidade de comunicação, verbal, coordenação motora, ela bateu a mão no peito dizendo para a mãe dela, foi eu que fiz. Acho que não tem como falar de inclusão sem dar um exemplo como esse. se ela, com todas as dificuldades dela, bateu a mão no peito e disse, foi eu que fiz. Imagina uma criança saudável. Pessoal, a gente tem que mudar a educação. A gente tem que estimular os alunos a realmente se desenvolverem. E não ficar na zona de conforto e dar uma aula que a gente planejou há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, é isso que eu digo, como a gente pode mudar uma sociedade, mudar uma cultura a partir da cultura maker. Porque a cultura maker é a educação do futuro e já é a educação hoje, de verdade, para as crianças. Bom, eu tenho 15 minutos. Se alguém quiser fazer perguntas, por favor, faça. Tem um amigo aqui que está com o microfone, ele vai entregar para vocês. Alguém gostaria de fazer pergunta? Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Túlio. Primeiro, obrigado. Eu diria assim, que eu estava até conversando com o pessoal, eu acho que a tua palestra é muito mais sobre educação, sobre cuidado, sobre carinho com a informação e com as pessoas que estão aprendendo, até sobre robótica. Isso é o ponto. Eu, na verdade, queria fazer um comentário aqui que são duas vivências pessoais que eu tive. eu trabalhei com um grupo de crianças carentes que ficam ali na Zona Norte, numa escola, eu dava aulas num grupo chamado Augusto Cesar Neto e, no meu caso, eram aulas de educação moral. O que a gente tinha lá, muito de dificuldade, era exatamente esse ponto das pessoas olharem e falarem assim, essa criança não é capaz de aprender, porque essa criança é muito pobre, ela não tem formação dentro de casa. e eu normalmente trabalhava com os adolescentes. Acho que é realmente esse o ponto. Parabéns por ter passado isso daí, porque eu chegava para as crianças e falava assim, você é capaz, você vai fazer a sua vida, o que você fizer de você vai ser como o mundo vai te perceber. E eu vi isso daí acontecer com crianças das quais eu estava trabalhando. Então, de 13 aos 15 anos, normalmente, eram as crianças com quem eu trabalhava. Eu tenho um exemplo que eu acho que é importante citar. Todo mundo aqui como educador pode ser educador do seu dia a dia, ensinando as pessoas a buscarem as suas coisas, a buscarem a vontade do que você quer ser. Todo mundo é capaz de alguma coisa. Você pode não ser bom em algo, você pode ser muito bom em outra coisa. Para mim, eu acho que o melhor benefício que eu tive foram lágrimas que eu vi de um menino que era bully na escola. Moleque, ele saía dando porrada em todo mundo e todo mundo tratava ele mal, só que, na verdade, isso tudo era um problema familiar que ele tinha em casa. Então, o meu trabalho com essa criança foi passar para ele carinho, foi passar para ele amor e hoje eu vejo ele como uma liderança dentre os moleques lá do povo que joga bola. Ele é o cara que manda o pessoal ou não faz sujeira aí não, não joga a garrafinha de Coca-Cola aí, alguma coisa do tipo. Então, na verdade, eu queria agradecer porque esse trabalho que o senhor está fazendo é incrível. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Oi, Alexandre, tudo bom? Eu estou com uma pergunta que veio do grupo do WhatsApp que está te assistindo agora ao vivo. O Sasquatch, ele está perguntando para você o que você acha de usar o ensino em casa pela falta de uma escola que ajude a criança a pensar. Na verdade, é ótima a pergunta do Sasquatch. e o que eu tenho a dizer sobre isso? Existe um ditado que pai educa, escola faz não sei o quê. É uma briga entre quem educa e quem faz o quê. Na verdade, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que todo mundo tem que educar, todo mundo tem que ensinar. Sejam os pais em casa, sejam dentro da escola. Vou comentar uma coisa com vocês. Eu sou coordenador do Include no Paraná. E a maior dificuldade que eu tive dentro do Include do Paraná, sabe qual foi? Os pais. Aí vocês podem pensar, como assim? Você está trabalhando com adolescentes, ensinando robótica dentro de um laboratório, e como que os pais foi a sua maior dificuldade? Porque hoje, eu faço a oficina de robótica, eu ensino para o aluno, você pode, você tem capacidade, você isso, você aquilo. Aí o aluno sai do laboratório, vai para casa, quando chega em casa, ele tem pais que nunca tiveram acesso à tecnologia. Aí ele fala, eu fiz um robô, o pai olha ali. Semana que vem, quando o aluno vai ter aula comigo, ele já vem desmotivado. Porque ele acha que ele não pode de novo, que ele não tem capacidade. E aí eu senti, a minha maior dificuldade não era ensinar robótica para os meus alunos ali. A minha maior dificuldade era fazer com que os pais deles entendessem que eles podem e que eles são capazes. Não é um... Na verdade, isso é uma questão tão profunda que eu levei um mês pensando sobre isso, filosofando sobre isso, para entender que eu tinha que fazer um trabalho com o aluno, mas ao mesmo tempo eu não ia poder ignorar os pais. Eu ia ter que fazer com que os pais entendessem que o filho estava aprendendo tecnologia e que ele estava realmente fazendo algo significativo. Não vou dar spoiler, mas pensando nisso, eu tive uma ideia de aplicar o conhecimento de robótica daqueles alunos em algo de um apelo social muito forte, aonde o equipamento comercializado no mercado para atender aquela necessidade especial custa R$ 8 mil para cima e os meus alunos montaram aquele mesmo equipamento com um valor de R$ 2 mil. Vai ser apresentado agora, dia 22, se eu não me engano, aonde a gente vai apresentar o que os alunos fizeram com um custo de R$ 2 mil e aquele material já vai atender uma criança com uma necessidade especial. E quem vai estar junto no dia para ver isso? Os pais. Porque eu quero que os pais vejam que os filhos deles têm capacidade e que os filhos deles fizeram algo fantástico e que vai mudar a vida de uma pessoa. Porque aí eu sei que a minha próxima turma de robótica dentro do laboratório e inclui, os pais já não vão ser o meu problema. Eu já vou ter trabalhado isso de uma forma. Fora a repercussão que vai dar porque é algo muito bom e muito importante. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Wesley, eu sou formado em economia e trabalho no mercado financeiro. Apenas para mudar um pouco do foco que você falou. Ao invés de ensinar para as crianças, o que você interpretaria para ensinar adultos, pessoas acima de 30 anos, por exemplo. Na minha área, poucas pessoas sabem programar, realmente muito poucas. O máximo que eles sabem é aquele básico do Excel e trava muito, enfim. E eles me admiram de certo modo por eu saber programar, mesmo não tendo formação nisso. E eu queria saber qual é a sua perspectiva em ensinar pessoas mais velhas, não crianças, que estão em fase de alfabetização. Pessoas velhas, formadas, que já têm uma cabeça formada, que é muito mais difícil de mexer. Eu vou piorar a sua pergunta. Mais difícil do que ensinar uma pessoa velha é ensinar um professor velho. pessoal, vocês não têm noção. Um professor que já está há anos ali dando aula, que já tem a tua aula montada faz 10 anos e usa a mesma aula há 10 anos, esse é o... Ah, esse é difícil. Porque você tem que desconstruir tudo o que ele tem e reconstruir uma forma de educar. então a dificuldade, ela não está relacionada tanto com a idade, mas ela está mais relacionada com o psicológico de cada um. E eu faço capacitação de professores. E a primeira coisa que eu faço na capacitação é sentar todo mundo no chão, fazer sujar o dedo de tinta guache, fazer o professor entender que ele também tem que sentar no chão e fazer as coisas, não só os alunos dele. E todo mundo trabalha em igualdade. E aí eu desconstruo aquele processo. E como funciona para fazer isso? Eu tenho que saber fazer com que aquele adulto se sinta criança de novo. Sabe qual é o grande problema do adulto? Está numa coisa que ele falou. Que ele faz com os alunos dele. Que é dizer para os alunos dele você pode, você consegue, você faz o que você quiser. Entendeu? É o que ele falou. Porque quando você se torna adulto o processo funciona mais ou menos assim. Você é criança você é espontâneo fala a verdade fala o que você pensa. Aí você vira adolescente você começa a omitir o que você pensa. E nesse momento você começa a omitir as suas ideias você não começa a dar ideias você começa não, ele não vai gostar da minha ideia então não vou dar minha ideia. Você começa a se bloquear e chega num ponto que o adulto quando o adulto e você faz uma dinâmica o adulto tem que criar uma coisa meu Deus do céu o adulto demora o dobro do tempo para conseguir criar. Por quê? Ele tem medo de errar. Se eu errar o que será que ele vai falar de mim porque eu errei? A criança não a criança se errar ela está nem aí. Você fala não gostei ela fala faz melhor. ah, não gostei tudo bem então vamos fazer diferente. Então o que que acontece? O adulto ele se bloqueia a dar ideias ele não se manifesta e aí é difícil você soltar o adulto para ele fazer as coisas mas quando você consegue fazer com que o adulto viva a experiência do tentar e errar e eu possa fazer melhor você consegue mas esse é o gatilho é esse o ponto importante de se trabalhar com o adulto você tem que meio que quebrar ele um pouquinho para ele entender que ele pode errar e que ele vai fazer melhor da próxima vez porque o adulto tem esse receio então o maior bloqueio do adulto é esse é isso que eu vejo como dificuldade quando eu trabalho com adulto Gabriel Gabriel Muniz Salvador Bahia qual o seu maior problema maior problema do include que você encontrou o maior problema que eu tive foi em relação aos pais como eu tinha comentado a gente vive uma situação que você consegue deslumbrar a visão de uma criança mas você não consegue provar para o pai dela na casa dela que aquela criança pode tem potencial então a maior dificuldade é essa você conseguir levar a questão da tecnologia de uma sala de aula para dentro de casa em uma casa onde tecnologia não é nem mencionado onde tecnologia não faz parte da conversa do dia a dia eu tenho uma frase que eu digo e que é meu ponto de vista eu sempre falo isso se fala muito sobre cidades digitais todo mundo aqui já ouviu falar cidade digital cidade tecnológica sabe para mim o que é uma cidade digital uma cidade tecnológica é onde a periferia sabe falar sobre tecnologia é onde a criança sabe falar sobre tecnologia e o pai dessa criança respeita aquilo e entende que aquilo faz parte de um processo novo de uma mudança social então isso é cidade tecnológica quando a criança o adulto falam sobre tecnologia e aí é onde eu acho que a gente quebra a maior dificuldade vivida dentro do include que não é só da robótica para a criança mas eu consegui fazer ela levar isso para dentro de casa de alguma forma ou expor isso aos pais e provar para os pais que eu posso entendeu isso é fantástico alguém mais tem uma pergunta Oi boa tarde você já teve caso de problemas que principalmente pessoas assim um pouco mais velhas às vezes tem medo da robótica tipo ah isso aí vai tirar emprego isso aí vai faz o que vai destruir o mundo você falou você falou de problemas de pai que não deu bola tipo ah tá você fez o robô legal mas já teve problema de pai querer tirar aluno porque não isso aí não é coisa para você se meter porque você vai atrapalhar a vida de outras pessoas esse receio eu ainda não enfrentei eu enfrento isso às vezes em comunidades redes sociais comentando sobre isso porque o que eu provo para as pessoas para todo mundo é você não consegue pensar em uma profissão daqui 10 anos que não tenha tecnologia não tem como e a gente pode ir muito muito próximo do nosso dia a dia e entender o quanto a tecnologia é impactante você fala de robótica robô ninguém tem robô em casa ninguém conhece robótica mas todo mundo tem uma máquina de lavar roupa tem uma cafeteira automática só que já é tão dia a dia nosso que a gente não sabe valorizar o quanto de tecnologia tem lá dentro e é tecnologia que mudou a vida das pessoas e tem pessoas até hoje ainda que tem lojas que cuidam de lavar roupa passar e entregar para o cliente então a gente vai ter uma mudança de profissão onde as pessoas param frase clássica dentro de casa não porque eu lavo roupa não você não lava você põe na máquina aperta três botões e acabou entendeu lavar roupa hoje em dia mudou não é mais lavar roupa você põe na máquina aperta três quatro botão faz a programação e acabou mas a tecnologia já está tão inclusa que a gente já faz parte e assim vai acontecer com todas outras profissões vão acontecer a mesma coisa a pessoa vai dizer que ela faz aquela profissão mas ela faz através da tecnologia não mais ela vai lá e entendeu então a tecnologia ela está impregnada em tudo que a gente faz se a gente tiver medo tiver receio nós nos condenamos no nosso futuro ok pessoal muito obrigado agradeço a vocês se quiserem falar comigo eu estou ali naquela bancada que está cheia de robôs eu fico ali boa parte do tempo então é só chegar lá me procurar que eu falo com vocês tranquilamente muito obrigado a todos valeu obrigado a todos Obrigado.